Olá, tudo bem? Temos a alegria de realizar a última atividade integrante e as comparações dos 45 cursos do curso de bacharelado em bibliotecologia da 22ª semana acadêmica e do primeiro fórum de regressos. O evento foi promovido pelo centro acadêmico e curso de bibliotecologia com apoio dos sistemas de biblioteca da Biblioteca Delfina da Cunha e do Núcleo de Biblioteca da SMED Prefeitura do Grande. Os trabalhos que foram submetidos serão apresentados nove trabalhos, sendo eles o primeiro Biblioteca da Escola Ativar, Aproximando Saberes e Fazeres, de Autoria de Maria das Graças Pereira de Azevedo, Tatiana Oliveira Martins e Ingrid Dutra da Silva, sob orientação de Renata Brás Gonçalves. O segundo, Revisão Histórica e Bibliográfica da Formação de Bibliotecários em Cursos de Graduação à Distância, sob autoria de Andressa Torskint, sob orientação de Elba Oliveira. O terceiro trabalho é intitulado Análise das Mídias Sociais das Bibliotecas Universitárias no Combate à Desinformação. O caso da USP durante a pandemia de Covid-19, de Autoria de Cíntia Borini Mourão. O quarto, o Ensino da Biblioteconomia de Livros Raros nos Cursos de Graduação em Biblioteconomia Brasileiros, com autoria de Edna Carina da Silva Lira, Gilmar Gomes de Barros, Maison Roberto Mendonça Gonçalves e Rian Góes da Silva, sob orientação de Márcia Carvalho Rodrigues. Na sequência, teremos o trabalho intitulado Um Recorte sobre Fontes de Informação em Acesso Aberto, com as autoras Paula Carvalho de Andrade e Tainã da Silva Rodrigues, sob orientação de Angélica Miranda. Na sequência, teremos o trabalho de padronização do expediente de periódicos científicos online, avaliação das revistas científicas da Universidade Federal do Rio Grande e FURB, com os autores Edna Carina da Silva Lira e Gilmar Gomes de Barros, sobre orientação de Angélica Miranda. Depois, teremos o trabalho intitulado Marcas de Proveniência Bibliográfica, Desenvolvimento de Ferramentas para o seu armazenamento e reconhecimento, com a autoria de Ana Júlia Lopes, Maison Roberto Mendonça. Depois, teremos o trabalho Hábitos de Leitura de Universitários Durante a Quarentena, O Caso da Biblioteconomia da FURG e o Covid-19, com autores Brenda Costa Fonseca, Tainã da Silva Rodrigues e Pietra Gomes Ramírez, sob orientação de Renata Bras Gonçalves. E, por último, teremos o trabalho Universidade Federal do Rio Grande e suas diferentes denominações no campo Afiliação, um estudo inicial nas bases, escopos e Web of Science, com as autoras Juliana Alves da Silveira e Paola Carvalho da Silveira, sob orientação de Angélica Miranda. Ficamos, então, com as apresentações dos trabalhos. Olá, meu nome é Maria das Graças e estou no quinto semestre do curso de bacharelado em Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio Grande. Estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Biblioteca da Escola Ativar, Aproximando Saberes e Fazeres. Este trabalho foi realizado juntamente com as colegas Tatiane e Ingrid, sob a orientação da professora Renata Bras Gonçalves. Compreendendo a importância da extensão dentro de um processo de aproximação entre universidade e comunidade, nosso objetivo foi descrever o trabalho realizado no projeto de extensão Biblioteca da Escola Ativar, bem como sua importância para a formação e a qualificação profissional dos acadêmicos participantes. Descrever o trabalho realizado pelo projeto de extensão Biblioteca da Escola Ativar, bem como sua importância para a formação e qualificação profissional, pressupõe um aprofundamento teórico acerca de extensão universitária, biblioteca escolar e do projeto em si, que veremos na sequência. Dentro do tripé que dá sustentação às universidades brasileiras, o ensino, a pesquisa e a extensão, é a extensão a responsável por disseminar as aprendizagens obtidas dentro da universidade para fora dela. O Estatuto da Universidade Federal do Rio Grande coloca que a extensão tem a finalidade de promover uma relação transformadora entre universidade e sociedade, por meio de metodologias participativas. E o curso de bacharelado em biblioteconomia, em consonância com o Estatuto da Universidade, entende que as suas atividades extensionistas sempre buscaram mostrar a participação dos docentes e discentes em atividades extracurriculares, principalmente com atividades com enfoque humanístico, social e tecnológico. A biblioteca escolar geralmente é a primeira que temos acesso. Ela tem um papel fundamental no incentivo e na integração da leitura na vida de seus usuários. Assim, as atribuições da biblioteca escolar e de seus bibliotecários é estimular, coordenar e organizar o processo de leitura para que, por meio dela, a criança, adolescente, jovem, aumente seus conhecimentos, sua capacidade crítica e reflexiva, que lhe permitam atuar melhor na sociedade. O projeto de extensão biblioteca da Escola Ativar teve seu início no ano de 2013, com o apoio de bolsistas e voluntários, sob a responsabilidade da professora Renata Brás Gonçalves. O objetivo do projeto é a realização de atividades de consultoria para a organização de bibliotecas escolares, oficinas de incentivo à utilização da mesma e dinâmicas de ativação da biblioteca. Entre os anos de 2013 e 2017, o projeto funcionou nas seguintes escolas. Escola Municipal Cidade do Rio Grande, CAIC. Escola Estadual de Ensino Médio, Carlos Loreia Pinto. Cresce Doi Amor. E Escola Estadual de Ensino Médio, Augusto Duprá. Nos anos de 2018 e 2019, o projeto funcionou nas escolas municipais de ensino fundamental Bento Gonçalves e São Miguel. No ano de 2020, foram suspensas as atividades, devido à pandemia de Covid-19. As atividades desenvolvidas pelo Biblioteca da Escola Ativar foram planejadas pelos membros do projeto e integrantes da comunidade escolar. O projeto contou até o momento com a participação de aproximadamente 50 acadêmicos. A metodologia utilizada neste trabalho de pesquisa apresenta a natureza qualitativa, caracterizando-se por ser um estudo aplicado descritivo, com dados originados a partir de uma pesquisação, empreendida por acadêmicas que participaram do projeto. Os dados foram obtidos a partir da experiência que as autoras tiveram no ano de 2019 neste projeto e em fotos do acervo, nas quais se observam algumas das práticas realizadas. Vejamos agora algumas das atividades desenvolvidas no projeto. A partir dos dados observados nas fotos do arquivo e das práticas experienciadas pelas autoras, podemos verificar que o trabalho no projeto Biblioteca da Escola Ativar teve por resultados o apoio às bibliotecas, o fortalecimento de laços entre a universidade e a sociedade, a troca de saberes entre os estudantes e os bibliotecários, o contato dos alunos de biblioteconomia com uma realidade prática, o trabalho em equipe, o convívio com alunos das escolas, ver e vivenciar o ambiente escolar com uma visão diferente de ser aluno. Finalizando, a relevância de um projeto de extensão como o Biblioteca da Escola Ativar pode ser avaliada a partir da compreensão da extensão como parte importante no processo de formação, indicando o crescimento acadêmico, profissional e pessoal, ao possibilitar o estímulo à reflexão entre teoria e prática e o conhecimento e interação com o social. Aqui temos as referências utilizadas na elaboração deste trabalho. Mais algumas referências. Obrigada pela atenção de todos. Panorama da formação de bibliotecários em cursos de graduação à distância que foi orientado pela professora Elba de Oliveira. Este artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso apresentado em 2019 com o título Panorama dos Cursos de Graduação em Biblioteconomia à Distância oferecidos no Rio Grande do Sul. Aqui descreve-se como tais cursos desenvolveram-se e o que se tem na literatura científica de um modo mais amplo. Como métodos, utilizaram-se estudo exploratório e descritivo. Tomaram-se como base fontes de informações primárias e secundárias, tendo sido os tópicos de pesquisa os seguintes, biblioteca, biblioteconomia, ensino de biblioteconomia e educação à distância. Os dados para a pesquisa foram coletados no sistema EMEC, nos sites das universidades que oferecem cursos de biblioteconomia à distância e na literatura. Vários são os regramentos para a formação dos bibliotecários. Entre leis e pareceres, temos a Lei 4.084, de 30 de junho de 1962, alterada minimamente pela Lei 9.674, de 1998, que regulamentam a profissão do bibliotecário. A Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os pareceres do Conselho Nacional de Educação, nº 492, de 1.363, de 2001. E a Resolução 19, de 2002, também do Conselho Nacional de Educação, que institui as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de biblioteconomia. As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de biblioteconomia definiram o perfil dos formandos na área, enumeraram competências e habilidades para o exercício profissional e estabeleceram a importância dos estágios, atividades complementares e avaliações institucionais. As diretrizes curriculares são as bases para a organização dos cursos. Tais cursos têm seus conteúdos divididos em gerais e específicos. Conteúdos gerais visam a aquisição de conhecimentos básicos para a formação humana, social e cultural. Os conteúdos específicos visam a formação técnica dos bibliotecários. As diretrizes curriculares nacionais dão liberdade aos cursos para a definição de metade de sua carga horária. Além disso, elencam competências e habilidades gerais e específicas a serem desenvolvidas durante a formação dos bibliotecários. É possível traçar uma linha do tempo referente ao ensino de biblioteconomia. O primeiro curso de biblioteconomia surge em 1821, na França. O primeiro curso de biblioteconomia no Brasil inicia em 1911. A profissão do bibliotecário é regulamentada em 1962, quando também surge o primeiro currículo mínimo a ser seguido nos cursos de biblioteconomia no Brasil. Em 1963, acontecem novas mudanças nos currículos mínimos. Em 1982, o Conselho Federal de Biblioteconomia e a Associação Brasileira de Ensino de Biblioteconomia e Documentação propõem um novo modelo de currículo mínimo para os cursos de biblioteconomia. Em 1996, é promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Em 2001 e 2002, são publicadas as diretrizes curriculares nacionais para os cursos de biblioteconomia. Em 2015, é criada a Universidade Aberta do Brasil. Em 2008, tem início o planejamento de um curso de biblioteconomia à distância através da parceria entre a Universidade Aberta do Brasil, CAPES, e o Conselho Federal de Biblioteconomia. Em 2012, tem início o primeiro curso de biblioteconomia à distância no Rio Grande do Sul, na Universidade de Caxias do Sul. E em 2020, tem início as atividades dos cursos de biblioteconomia à distância no âmbito da Universidade Aberta do Brasil. No Brasil, temos atualmente, segundo os dados do sistema EMEC, 63 cursos de biblioteconomia, tanto presenciais quanto à distância, tanto em instituições públicas quanto privadas. No Rio Grande do Sul, temos também, segundo os dados do sistema EMEC, 7 instituições oferecendo cursos de biblioteconomia à distância. São elas, Centro Universitário Claretiano, Centro Universitário Favene, Centro Universitário Leonardo da Vinci, Universidade de Caxias do Sul, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Universidade Federal do Rio Grande e Universidade Salgado de Oliveira. Sendo que a URGS e a FURG ainda não têm turmas em andamento, mas estão selecionando seus alunos. De acordo com os dados, então, que foram obtidos no trabalho de conclusão de curso no ano passado, essas universidades gaúchas têm seus polos distribuídos em todo o Estado. No entanto, há uma concentração de polos na região norte e leste, em especial na região metropolitana de Porto Alegre. Com exceção da URGS e FURG, que são públicas, as demais instituições são privadas. O valor médio cobrado pela mensalidade é de R$ 258,30. Os cursos de biblioteconomia à distância têm duração média de 2.557 horas. Deste total de horas, 53% é destinado às disciplinas específicas e o restante destinado a disciplinas relacionadas à informação, tecnologias da informação, conhecimentos gerais e de gestão. Todos os cursos requerem horas de formação complementar e estágio. A biblioteconomia é uma profissão promissora, mesmo tão antiga. Seu objeto de trabalho é a informação. Daí a importância de estarmos atentos ao que acontece em nossa área, desde a formação de novos profissionais, capacitação, legislação, entre outros tópicos. Não podemos ficar alheios à nossa área. É necessário conhecer, questionar, problematizar e refletir. Obrigada. Olá a todos e a todas. Me chamo Cíntia, sou graduanda do curso de biblioteconomia da Universidade Federal de Rio Grande e hoje eu apresento para vocês o trabalho que se titula Análise das Mídias Sociais das Bibliotecas Universitárias no Combate à Desinformação, o caso da USP durante a pandemia de Covid-19. Começo falando, então, uma citação de Brizola e Bizerro, em 2018, onde eles falam que a desinformação envolve informação descontextualizada, fragmentada, manipulada, retirada de sua historicidade tendenciosa, que apaga a realidade, distorce, subtrai, rotula ou confunde. Então, o trabalho se justifica por tentar compreender qual é a realidade das bibliotecas universitárias no cenário das mídias sociais. Porque a gente gostaria de ter uma clareza da atuação das bibliotecas universitárias nessa perspectiva. A questão de pesquisa é como as bibliotecas têm abordado sobre a desinformação nas mídias sociais e o objetivo geral é identificar se as bibliotecas abordam sobre a disseminação da desinformação nas mídias sociais. Os objetivos específicos são apontar quantas e quais são as bibliotecas das cinco maiores universidades do Brasil, verificar quais são as redes utilizadas por essas bibliotecas universitárias, identificar quais mídias têm mais adesão, analisar se o que e como as bibliotecas universitárias abordam sobre a desinformação nas redes sociais e, por fim, apurar quais os mecanismos de combate à desinformação que as bibliotecas universitárias têm utilizado. O trabalho se deu através de uma pesquisa documental construído através da análise de conteúdo de Bardin, que é uma análise que é dividida em três etapas, que é a pré-análise, a exploração do material, o tratamento dos recursos obtidos e interpretação, que é basicamente organizar, analisar e explorar o material. Apresento, então, as cinco maiores universidades públicas do Brasil, segundo o ranking Folha de São Paulo. eu escolhi analisar o ranking porque ele era o estudo mais recente das universidades. O RUF é uma avaliação anual de todas as universidades ativas do país e ele analisa cinco aspectos, pesquisa, ensino, mercado, intercionalização e inovação. Então, as cinco maiores universidades públicas do Brasil são a USP, a Unicamp, a UFRJ, a UFMG e a URGS. Tarapanoff, em 1981, fala de algumas atribuições que as bibliotecas universitárias necessitam, dentre elas, preocupar-se com as funções e atividades da universidade a qual pertence, planejar os serviços relacionados aos objetivos de ensino, pesquisa e extensão da universidade, reestruturar suas atividades em relação às atividades da universidade e restabelecer seus objetivos de acordo com a política geral da instituição. Ou seja, a gente entende que a biblioteca trabalha em conjunto com a universidade, para o crescimento do conhecimento coletivo. Falando como as bibliotecas se comunicam com os usuários, Santos Gomes e Duarte, em 2015, falam que a utilização da web e os seus dispositivos de comunicação poderá também fomentar o desenvolvimento de atividades de mediação da informação para além dos ambientes físicos das bibliotecas, impulsionando a promoção de novas formas de acesso à informação no ambiente virtual. Então, eles falam, os autores falam sobre a capacidade da biblioteca de se reinventar tanto num ambiente físico quanto num ambiente virtual, principalmente agora em tempos de pandemia. E a diferença é claro que num ambiente virtual a interação entre os sujeitos se dá muito mais de forma imediata, pelo fato de que a gente tem acesso a qualquer hora do dia depois que as informações são expostas na internet. Apresento as mídias sociais em evidência nos últimos anos, é um recorte adaptado dos autores Araújo e Freire, de 2019, onde eles falam que a fanpage, que é uma página corporativa do Facebook, o blog, o Twitter, que é muito utilizado por conta das hashtags, e o Instagram, que são as mídias sociais em evidência nos últimos anos. Então, falando um pouco o que é informação e desinformação, a informação, o conceito de informação é muito vago e intuitivo. Para mim, Cíntia, informação é tudo aquilo que eu consigo absorver. Os autores Vitorino e Piantola, de 2011, falam que a informação é um elemento constituinte da cultura de um grupo. É, em sua essência, condição de permanência e instrumento de mudança. Então, a informação, né, é vista como um direito de todos. Mas a gente sabe que a gente vive em um país de múltiplas realidades e que a informação que chega para mim de um determinado modo, de um determinado tempo, chega para uma terceira pessoa de diferente modo, né? E muitas vezes, nesse processo da informação, acontece uma distorção na veracidade dos fatos. E isso nós denominamos como desinformação, porque a desinformação não é somente o ato de compartilhar notícias falsas, mas também trata-se da retirada da verdade ou de partes, né, da verdade. Então, apresento agora a quantidade de bibliotecas por universidade. A USP dispõe de 48 bibliotecas, a UFRJ de 44, a URGS 32 bibliotecas, a Unicamp em 28 e a UFMG 25 bibliotecas. Para esse primeiro momento, eu só trago resultados do conjunto de bibliotecas da USP. Então, as redes sociais utilizadas pelas bibliotecas da USP, 35 bibliotecas utilizam o site, 21 utilizam o Facebook, 14 Twitter, 5 YouTube, 5 Instagram e 13 possuem um link quebrado, Então, a gente não deu continuidade ao estudo dessas bibliotecas. Então, após analisar o site, o Facebook do conjunto de bibliotecas da USP, por serem as mídias sociais mais utilizadas pelas bibliotecas, nós identificamos que grande parte das publicações eram de divulgação de evento ou publicações terceiras. Então, tinha pouca publicação original das próprias bibliotecas. Também é válido mencionar que muitos sites e páginas de Facebook estavam desatualizadas, com informações lá de 2017, a última vez que tinham postado. Então, a gente considera que ainda existe uma carência das bibliotecas universitárias, após essa análise, no que se refere à desinformação. Então, nós daremos continuidade à pesquisa, aprofundando nas outras quatro universidades e em novas mídias sociais também. Eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada. Olá, eu sou a Edna Karina Lira. Vou apresentar o trabalho intitulado O Ensino da Biblioteconomia de Livros Raros nos Cursos de Graduação em Biblioteconomia Brasileiros. Também fazem parte da pesquisa de Mara Gomes de Barros, Maison Roberto Gonçalves e Rian Silva, e foi orientado pela professora doutora Márcia Carvalho. A Biblioteconomia de Livros Raros é um ramo da biblioteconomia que se ocupa da gestão de acervos bibliográficos raros, que são conjuntos de obras que, devido à sua excepcionalidade, compõem coleções especiais dentro das instituições às quais pertencem e recebem tratamentos diferenciados dos demais itens do acervo, tanto no tratamento técnico, quanto no acondicionamento, disponibilização e uso. Devido à particularidade apresentada por esse tipo de acervo, é necessária uma atenção especial do profissional bibliotecário, no sentido de perceber diferentes aspectos relativos à forma e à apresentação física de cada item. E esses devem ser identificados, descritos na etapa da catalogação e também conservados de acordo com as exigências do exemplar. Com isso, o objetivo geral da nossa pesquisa foi averiguar a presença de disciplinas que abordem a biblioteconomia de livros raros nos cursos de graduação em biblioteconomia brasileiros. A primeira parte do referencial teórico, nós trouxemos sobre o que é o livro raro, que são conjuntos de características peculiares e especiais que um determinado item apresenta ou que o torna excepcional em comparação aos demais itens. A segunda parte, nós trouxemos sobre o ensino de biblioteconomia no Brasil, que no mundo os primeiros cursos foram criados na França e nos Estados Unidos. Em decorrência desses cursos, o Brasil trouxe as suas primeiras ideias de criação de um curso de biblioteconomia que deram origem ao Decreto 8.835, de 11 de julho de 1911, mas só se concretizou em 1915. Quanto aos procedimentos metodológicos, o universo da pesquisa são os cursos de graduação em biblioteconomia brasileiros na modalidade presencial e à distância. Foi realizado um levantamento dos cursos junto ao Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de Ensino Superior na plataforma do EMEC no mês de outubro de 2019. A pesquisa na plataforma aconteceu da seguinte forma, selecionamos a aba Consulta Avançada, buscamos por curso de graduação, preenchemos o campo Biblioteconomia e Situação e Atividade. E a partir do resultado obtido, fizemos a busca nos planos pedagógicos de curso de cada um desses cursos identificados e buscamos pelos termos Livros Raros e Obras Raras e Coleções Especiais. Foram recuperados a existência de 55 cursos e desses 44 são presenciais e 11 à distância. A partir dos resultados obtidos nesse levantamento, nós excluímos da análise os cursos de biblioteconomia da Prominas, Unifavene, UFPA, URGS, UNIMIS, tendo em vista que eles ainda não iniciaram as atividades, o que nos restou 49 cursos. Dos 49 cursos, tivemos acesso ao PPC de 41 cursos, os quais constituem a amostra da pesquisa. Dos 41 cursos de biblioteconomia, verificamos as grades curriculares e somente 5 cursos apresentam o assunto nas emendas das disciplinas. Desses 5, 4 são presenciais e 1 à distância. Duas instituições encontram-se no Rio de Janeiro, que é a Unirio e o FRJ, e uma instituição no estado do Rio Grande do Sul, que é a nossa instituição, o FURG. Seis disciplinas distribuídas em 5 cursos de graduação trazem em suas emendas o conteúdo de biblioteconomia de livros raros. Das 6 disciplinas, foram identificadas 3, que são ministradas em 2 cursos de graduação de biblioteconomia da Unirio, licenciatura e bacharelado. As disciplinas são idênticas em seus códigos, carga horária e emendas, mas varia entre ser optativa na disciplina no curso de bacharelado e no curso de licenciatura é obrigatório. Observamos que, em vários cursos, a presença de matérias que tratam sobre história do livro, evolução dos registros no conhecimento, preservação e conservação de acervos, patrimônio histórico-cultural e desenvolvimento de coleções, entendemos que é passível de abordar o assunto em seus conteúdos programáticos. Quanto às considerações finais, devido aos resultados da pesquisa que foram apresentados, identificamos que apenas 5 cursos de graduação brasileiros abordam diretamente o assunto de biblioteconomia de livros raros nos currículos. E observamos a escassez da abordagem desse tema no ensino da graduação. E também com os resultados obtidos, são indicativos da necessidade de investimento em educação nessa área nos cursos de graduação brasileiros e demonstram a carência de formação especializada para atender às demandas no mercado de trabalho para execução de serviços especializados na curadoria de acervos especiais. As referências. Obrigada. Olá a todos, meu nome é Paulo Andrade e meu tema é um recorte sobre fontes de informação em acesso aberto, orientado pela professora Angélica Conceição Dias Miranda e também foi desenvolvido pelo meu colega Tainan. A informação é importante para o desenvolvimento pessoal e coletivo, e a ciência aberta é uma resposta à necessidade urgente de pensar as atividades científicas de forma aberta, diversa, rápida e que também seja acessível, estando em linha com a velocidade e os princípios fundamentais do desenvolvimento da cultura digital. E a ciência aberta também tem como oportunidade de viabilizar as inovações tecnológicas para todos que necessitam da informação e do conhecimento científico, sejam eles públicos leigos ou pesquisadores. Sendo assim, elas inserem e incentivam a superação das desigualdades sociais, beneficiando todos no processo de construção de conhecimento. O objetivo desse trabalho foi investigar fontes de informações de acesso aberto. Agora eu vou falar um pouco sobre fontes de informação no aspecto geral, porque atualmente as necessidades de informação das pessoas, elas podem ser consideradas limitadas, mas também existem diversas fontes de informação e diversos suportes que visam suprir essas necessidades. E conforme Alves e Santos, eles falam que é necessário compreender as fontes e recursos da informação e seu papel na sociedade, para que os profissionais da informação possam sanar as necessidades de informação dos usuários, instituições, empresas e países. Bajio Costa e Baltimore, em 2016, eles falam que as fontes de informações podem se manifestar de uma forma oral, impressa, digital e multimídia. E ela tem como função diferentes e sendo também um conteúdo que são direcionados aos usuários específicos. Por isso que, independente do formato, é necessário, sobretudo, no cenário da internet, conhecer e filtrar informações para que possam utilizar fontes confiáveis. Agora eu vou falar um pouco sobre fontes de informação e sua importância para o acesso aberto. A informação é importante para o crescimento da ciência, porque ela é capaz de impulsionar uma relação entre dados, informação e conhecimento, tornando tangível para toda a sociedade. As fontes de informação são os principais recursos que têm como objetivo atender as necessidades dos usuários. E elas podem ser consideradas bases de dados, repositórios institucionais, e-books, teses, dissertações e entre outras. E muitas dessas instituições oferecem esse serviço online e gratuito porque é uma forma de publicizar a produção científica e técnica de uma instituição e pode também aumentar a visibilidade e acessibilidade dos resultados das atividades acadêmicas. E pode-se dizer que as fontes de informação são classificadas como fontes primárias, secundárias e terciárias. As fontes primárias são aquelas que contêm informações como apresentadas em sua forma original, não condensadas nem resumidas. Já a fonte secundária tem como finalidade ajudar como um guia para o usuário conseguir encontrar a informação. Ela pode ser exemplificada como enciclopédias, dicionários, periódicos e resumos. As fontes terciárias têm como objetivo guiar os usuários para as fontes primárias e secundárias, sinalizando a sua localização. E o caminho em prol da ciência aberta reúne muitas iniciativas. Entre as mais conceituadas podem-se citar o Google Acadêmico, Bibliotecas Eletrônicas da Cielo, Cielo E-Books, Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações, e entre outras. Essa pesquisa se caracteriza como de natureza exploratória e quantitativa. E a coleta de dados se deu por meio de uma pesquisa em base de dados, tais como Cielo, Natindex, OpenDoor, repositórios, portal de periódicos da CAPES, Lisa, BBS, ERIC e entre outras. E como instrumento para sintetizar os dados coletados, foram utilizados uma planilha eletrônica do Excel. Como é possível analisar nesse quadro? Foram 133 bases analisadas no total e foram separadas nas áreas de ciências humanas, aplicadas, exatas, saúde, biológicas e multidisciplinar. As que mais se destacaram foram a multidisciplinar, com 46, as ciências humanas, com 33, e as ciências da saúde, com 16. A multidisciplinar, ela era voltada mais para a base de dados de repositório, porque elas são as principais fontes de consulta para a elaboração de artigos e trabalhos acadêmicos. As humanas, que tratava de assuntos de obras literárias, geografia, história, educação, direito e linguística. E a saúde, nas quais se encontravam medicina, saúde na adolescência, psicologia, comportamento humano, fisioterapia, odontologia e enfermagem. Bom, a ciência aberta, ela é importante, porque a ciência, ela precisa ser compartilhada e aberta para que possa avançar, evitar duplicações, aumentar a possibilidade de filtrar o conhecimento científico que seja relevante e também aumenta a possibilidade de cooperação, ao BAGLE 2020. Por isso que o acesso aberto, ela pode ser considerada toda a disponibilização do acesso gratuito de qualquer investigação científica. E são essas discussões do acesso aberto que permeiam hoje a ciência aberta. E há diversos benefícios do acesso aberto, principalmente porque aumenta a visibilidade dos resultados de pesquisa, proporcionando um amplo público ou até mesmo aumento ao potencial de citações dos autores. Foram analisados 133 bases de dados, separadas nas áreas de ciências biológicas, exatas, saúde, humanas e multidisciplinar. E a aplicação do método foi uma pesquisa exploratória. Ainda em tempo, vale ressaltar que, de todas as bases de dados analisadas, somente as ciências biológicas e aplicadas apresentou-se uma carência de dados de acesso aberto. E este trabalho, ele pretende se dar continuidade e aprofundar-se no projeto Se Liga na Bíblia, para que se torne um catálogo de fontes de acesso aberto e seja divulgado nas redes sociais, para que todos que precisam de auxílio da pesquisa saibam por onde pesquisar. E essas são as referências. Obrigada. Olá, eu sou Edna Karina Lira e vou apresentar o trabalho intitulado Padronização do Expediente de Periódicos Científicos Online, Avaliação das Revistas Científicas da Universidade Federal do Rio Grande. Também faço parte da pesquisa, o bibliotecário Gilmar Gomes de Barros e foi orientado pela professora doutora Angélica Miranda. Os periódicos científicos são uma das principais fontes de pesquisa para o desenvolvimento de investigações científicas. E as revistas científicas desempenham um papel significativo para a produção do conhecimento. Devido à popularização da internet, os periódicos encontram-se na sua grande maioria disponíveis em acesso digital. Dessa forma, a dinâmica das publicações científicas foi alterada. Ferramentas foram desenvolvidas para essas publicações, como por exemplo, a mais utilizada no Brasil, que foi traduzida e customizada pelo Instituto Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia, o Open Journal System, que é um sistema que otimiza o fluxo editorial. Com isso, o processo editorial de um periódico requer dedicação e tempo por parte do editor e da equipe editorial para mantê-lo organizado. O objetivo geral do nosso trabalho foi avaliar os periódicos científicos da Universidade Federal do Rio Grande quanto à padronização das informações acerca da equipe editorial. E os objetivos específicos descrever os periódicos científicos da FURG, avaliar cada periódico tendo como base a NBR 6021 e a Cielo e verificar a nomenclatura de cada função da equipe editorial. Em uma referência ao teórico, nós dividimos em duas partes. A primeira é a evolução das revistas científicas, que nós trazemos um pouco sobre o histórico da comunicação científica, que no início do século XVII era feito por meio de cartas, memoriais ou atas que as comunidades e sociedades científicas escreviam após cada reunião. E mais tarde, no meio do século XVII, surgem as revistas científicas com o objetivo de ter uma comunicação entre os pesquisadores que fossem mais eficazes. Revistas renomadas começaram a adotar informações específicas, como título, autoria dos artigos e referências bibliográficas. Com a popularização da internet, os periódicos passaram a ser disponibilizados via internet. Também, as revistas nesse formato obtêm maior agilidade no processo editorial e na divulgação da ciência. A segunda parte é a padronização dos periódicos, que facilita a recuperação dos artigos e a leitura. E também representa a credibilidade ao periódico. A normalização também é um dos fatores indispensáveis para a notoriedade das revistas. Observamos a falta de consenso na literatura. Pode ser encontrado substantivos para intitular uma mesma função, como comitê, conselho ou equipe editorial, comitê, conselho ou equipe de pareceristas, comitê, conselho ou equipe de avaliadores, comitê, conselho ou equipe consultiva, e comitê, conselho ou equipe científica. Na aplicação, essas nomenclaturas se desordenam com a função, o que gera a informação incorreta a respeito da revista. Quanto aos procedimentos metodológicos, o estudo classifica-se como quali, quantitativo e é de caráter descritivo. foi feito um quadro contendo a relação de periódicos que pertencem à instituição, analisado a nomenclatura escolhida por cada editor e a relação de denominações feitas pelos editores. Esse é o quadro 2, que contém o nome das revistas e foram encontradas as seguintes denominações, editores associados, comissão editorial, conselho editorial, conselho consultivo, corpo editorial, avaliadores e pareceristas. Vale destacar que duas das denominações que são recomendadas pela BNT e pela ICELO não foram encontradas, que é a comissão técnica e a comissão editorial. A revista cadernal não pôde ser analisada porque estava em fase de atualização no momento em que fizemos as buscas. A revista atlântica chama os membros responsáveis pela avaliação por corpo editorial, enquanto a bíblos usa a mesma denominação para se referir aos membros responsáveis pelo gerenciamento da revista. Enquanto todas as revistas denominam corpo editorial ou comissão editorial, os membros que administram a revista, a revista deslocamento denomina assim os avaliadores. Conforme os resultados, foram encontradas divergências quanto à denominação dos cargos. Embora exista essa diversidade de cargos, é utilizada a mesma denominação para cargos diferentes, o que gera dubiedade quanto à transparência e à qualidade da revista científica. Aquilo que parece uma diversidade de cargos, na verdade, são os mesmos cargos chamados de maneiras diferentes. Por isso, é necessário existir um consenso quanto a essa questão, porque essa informação é importante para garantir a transparência do processo editorial e vale ressaltar que essa informação precisa ser compreensível tanto para o pesquisador quanto para o cidadão que deseja encontrar alguma informação relacionada à revista. as sessões de referências. Obrigada. Olá, pessoal. Meu nome é Maison. Eu vou apresentar um trabalho que foi escrito por mim, pela Ana Júlia e pela Márcia, que se chama Marcas de Proveniência Bibliográfica, Desenvolvimento de Ferramentas para o seu Armazenamento e Reconhecimento. Para introduzir, eu começo falando, então, que livros raros costumam ter o valor mercadológico alto. isso por causa de diversos fatores. A gente pode citar, por exemplo, o valor histórico-cultural e a escassez. Esse alto valor faz com que essas obras sejam cobiçadas não só por bibliófilos e colecionadores, mas também por ladrões e quadrilhas especializadas em roubo de livros raros. No Brasil mesmo existem vários casos e dos que estão na literatura, a gente pode citar esse que a gente pode ver aqui no slide. No Instituto de Botânica de São Paulo, Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas, Universidade Federal do Rio de Janeiro. E é nesse sentido que, pensando na segurança do acervo, vem discutindo estratégias e ferramentas para dificultar esse tipo de ação. Uma dessas estratégias debatidas foi no 13º encontro nacional do acervo raro que foi realizado na Biblioteca Nacional em novembro de 2018. Lá eles falaram sobre a importância das informações contidas nos registros das obras catalogadas na biblioteca e destaca como medida a descrição das marcas de proveniência dessas obras. Essas marcas podem reconhecer a história das obras e, se caso necessário, também podem comprovar a propriedade. Diante disso, percebeu que era necessária a criação de uma ferramenta que facilitasse o registro dessas marcas. Em agosto de 2019, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Informação e Memória GEPIM iniciou uma pesquisa sobre proveniência. Essa pesquisa envolve o desenvolvimento de um sistema de armazenamento e reconhecimento de marcas de proveniência, no qual está incluso um repositório online e um aplicativo para celular. Só que, antes de falar sobre o repositório e sobre o aplicativo, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre marcas de proveniência. A proveniência vem do francês, geralmente era usada para arte e essa citação aqui explica muito bem. e eu acho interessante o trecho que ele fala assim, a prática tem um valor particular para ajudar a autenticar objetos. Isso se encaixa perfeitamente nas discussões da Biblioteca Nacional. E trazendo aqui para a área da biblioteconomia, a gente pode definir como qualquer vestígio deixado em uma obra, seja dentro ou fora, que evidencia a história dessa obra. Esse vestígio pode ser etiqueta, assinatura, inscrição, carimbo, anotações, entre outros. Através desses vestígios a gente pode traçar uma espécie de linha temporal dependendo das informações que a gente encontra. A gente pode também saber quem foram os leitores, como foi lido, para quem foi produzido, como se deu a sua circulação, se passou por algum tipo de censura. É importante que esses vestígios sejam armazenados de forma padronizada para que usuários também encontrem, porque pesquisadores também têm necessidade desse tipo de informação. E como eu já tinha dito antes, o sistema de armazenamento e reconhecimento envolve um aplicativo de celular e um repositório online. para a criação desse sistema, a gente conta com uma parceria com o C3, que é o Centro de Ciências Computacionais da FURG, Centro de Ciências Computacionais, desculpa, que dispõe de tecnologia e pessoal capacitado. Essa figura aqui representa muito bem a arquitetura do sistema proposto. Aqui fica claro que o usuário pode interagir diretamente com o repositório ou ele pode pedir para o celular interagir com o servidor que vai interagir com o repositório e retornar a mensagem. Aqui, quando o usuário interage com o repositório, ele pode fazer upload de novas marcas ou ele pode só consultar. Já o aplicativo, ele vai fazer a consulta no repositório para retornar para o usuário. Isso através de foto. E como acontece essa interação do aplicativo com o servidor e com o usuário? O aplicativo vai retornar 10 imagens que têm maior similaridade com a foto enviada. O usuário vai olhar essas imagens, essas 10 imagens e vai dizer ali a tal imagem representa a marca que eu estou procurando e aí ele vai clicar e vai ser direcionado lá para a página do repositório. A intenção também é que no futuro esse aplicativo possa interagir não só com o nosso repositório, mas com outros repositórios interoperáveis também. E agora, falando um pouquinho sobre o repositório, nele, os usuários de diversas instituições vão poder fazer o upload das suas marcas. E o que mais tem que falar sobre o repositório? O software utilizado foi o MKS, o esquema de metadado foi o Dublin Core. O repositório foi configurado para abranger registro das imagens e também o registro dos nomes associados à imagem, nomes associados à marca de proveniência e o software também permite adicionar módulos para ampliar algumas funções e a gente pode adicionar, por exemplo, controle de vocabulário, mapeamento de itens, formulário, entre outros. Tanto o aplicativo quanto o repositório estão em fase de implementação e devem ser disponibilizados até dezembro desse ano. Essas foram as referências da apresentação. Nosso trabalho é intitulado Hábito de leitura de universitários durante a quarentena, o caso da biblioteconomia da FURG e o COVID-19. Ele foi escrito por mim, Tainé Rodrigues, e pelas minhas colegas, Brenda Fonseca, Pietra Ramírez, com orientação da professora Renata Gonçalves. A COVID-19 provocou mudanças em vários aspectos da nossa vida. Mudou a forma com que trabalhamos, redobrou nossos hábitos de higiene, mudou a forma de estudar, aprender e ensinar. É nesse cenário que a nossa pesquisa buscou saber se houve mudanças no hábito de leitura dos estudantes do curso durante a quarentena. Aproveitamos o gancho e perguntamos se o projeto de reforma tributária que prevê impostos sobre os livros afetaria de algum modo no hábito de leitura dos alunos. A pesquisa ela se justifica pela importância da leitura, que segundo Blenck e Gonçalves, é um processo mental que nos dá oportunidade de adquirir conhecimentos e desenvolvimento pessoal e coletivo. Quanto à metodologia, a pesquisa se caracteriza como descritiva, do tipo levantamento de campo ou survey e se deu em três etapas. Primeiro, identificação dos alunos do curso, segundo, a elaboração de um questionário online com perguntas abertas e fechadas e, por último, com a aplicação por meio de aplicativos de conversas, redes sociais e e-mails. Destacamos que a pesquisa se deu entre 21 de setembro e 5 de outubro de 2020. Dos 146 alunos matriculados, 47 responderam à pesquisa, a maioria de 21 a 30 anos, 55% disseram que estão lendo mais durante a quarentena do que no período anterior à quarentena, 45% disseram que não houve mudança na rotina de leitura e, com relação à frequência de leitura, 40% disseram que estão lendo todos os dias, 32% uma vez por semana e cerca de 27% estão lendo raramente ou uma vez por mês. Quanto à finalidade da leitura, 40% disse ler por lazer, 25% leitura de estudo, 19% leitura de informação e 15% outros tipos. Quanto ao tipo de publicação, 49% disse ler textos na internet, 36% livros impressos e 15% outros. Quanto ao formato mais lido durante esse período de isolamento, 69% o díxio digital, 31% o impresso. Quanto ao gênero literário, nós destacamos aqui história, romance, contos, crônicas e ficção. Para o aumento da leitura, foi mencionado como justificativa ter mais tempo livre, menos compromisso e vontade de adquirir novos conhecimentos. Em relação à diminuição ou não alteração da leitura, foram citados fatores como ter menos tempo, preocupações em relação ao momento atual e futuro, desânimo e acúmulo de tarefas. Foi perguntado se a taxação dos livros proposta pela reforma tributária alteraria de alguma forma o ato de leitura dos alunos. A maioria disse que sim, pois o livro ficaria mais caro e não teriam condições de comprar. Sete disseram não saber responder. Sete afirmaram que não se alteraria, seja porque teriam condições de comprar ou por já não comprarem atualmente. Concluímos que houve um aumento na quantidade de leitura para 55% dos entrevistados, que os dados sobre frequência de leitura mostram-se preocupantes porque quase 30% dos alunos que responderam à pesquisa disseram que lêem raramente ou apenas uma vez por mês e que há preocupação por parte dos alunos em relação à taxação de livros proposta pela reforma tributária. Deixo aqui meu muito obrigado e nossos e-mails de contato caso tenham alguma dúvida. Olá a todos meu nome é Paola e eu fiz esse trabalho em conjunto com a Juliana e a professora doutora Angélica. Gostaria de pedir perdão caso venha obter algum barulho neste vídeo. O título do nosso trabalho é Universidade Federal do Rio Grande e suas diferentes denominações no campo afiliação um estudo inicial nas bases escopos e web of science. Introdução O profissional bibliotecário é um dos responsáveis por disseminar o conhecimento e a informação para a sociedade. Adaptando algumas palavras de Schuh 2003 na medida em que a busca aumenta torna-se mais claro as condições normas e padrões que transformam a busca por novos conhecimentos mais significativos e valiosos. Esta apresentação é um recorte de um projeto de pesquisa. Buscamos analisar a presença da Universidade Federal do Rio Grande nas suas diversas denominações. Utilizamos duas bases para realizar essa pesquisa Scopus e Web of Science falando um pouco sobre a Scopus. A Scopus é uma base de dados referencial pois é por meio de resumos e citações de origem bibliográfica que é possível a pesquisa na plataforma. A segunda base utilizada foi a Web of Science que também é uma base de dados referencial. Ela é baseada em assinaturas a vários bancos de dados que fornecem citações importantes para muitas disciplinas acadêmicas. Como foram ocorridas as pesquisas? No campo Afiliação nas duas bases a gente optou por pesquisar as seguintes formas nas bases Universidade Federal do Rio Grande Federal University of Rio Grande Universidade Federal do Rio Grande entre parentes FURG e alguns outros exemplos que estão expostos nos slides. Ao total obtemos o resultado de 10.481 trabalhos recuperados A partir desses documentos recuperamos formas de acesso às áreas do conhecimento e os autores que mais se destacaram Vale ressaltar que a gente procurou apenas o nome do primeiro autor Análise dos resultados A pesquisa obteve-se de várias maneiras porém foram analisados somente o resultado que recuperou o maior número de itens no qual foi entre parentes Universidade Federal do Rio Grande Falando um pouquinho sobre as nomenclaturas nessas bases Na base Escopos foi encontrado sete formas de acesso para encontrar trabalhos relacionados à FURG As áreas do conhecimento Aí estão expostas algumas áreas que obtiveram o maior número de trabalhos recuperados relacionados à FURG Optamos por botar esses tópicos de maior ao menor e mostrando sua quantidade de trabalhos Falando um pouco sobre os autores mais renovados Na base Escopos obtivemos esses autores como os autores mais renovados relacionando à área do conhecimento e à universidade Vale ressaltar que os nomes estavam assim quando foi realizada a pesquisa A gente optou por não modificar Agora falando um pouquinho sobre a Web of Science Assim como a Escopos a gente encontrou algumas formas de acesso não apenas uma Embora a Web of Science tivermos encontrado apenas quatro formas de acesso nota-se que a Universidade Federal do Rio Grande foi a que obteve mais trabalhos As áreas do conhecimento Assim como na Escopos a Web of Science também foi pesquisado as áreas que a universidade mais tem relação e seus respectivos números de publicações Os autores Assim como na outra base optamos por deixar como estava o nome dos autores e seus respectivos números de trabalhos Nossas considerações A gente encontrou um total de 16.659 citações que foi encontrado nessas duas bases Ambas apresentam uma quantidade expressiva de trabalho principalmente quando é utilizado no campo afiliação Universidade Federal do Rio Grande Falando um pouco sobre os autores Foi possível notar nas duas bases que os autores se repetem Adalto Bianchini Jorge Alberto José Monserrat e Edinei estão presentes nas duas bases mostrando quantos seus trabalhos acadêmicos são relevantes Além desse foram encontrados também ao longo do artigo outros autores mas optamos por apenas botar os que mais estão presentes nas duas bases Gostaríamos de agradecer a atenção de todos e um bom dia Bom Gostaríamos também de agradecer a participação ao longo Foi um grande prazer e um importante para o devido ao momento em qual estamos passando Chegamos Chegamos ao final do nosso evento A comissão organizadora agradece a todos e a todas que estiveram conosco até aqui Muito obrigada Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri